A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. A pedra calçada. Qual? Eles colocam tudo ao redor. Eles estavam com fogo embaixo. Está quase vermelho. Eles tiram para morrer. Não, é assim que fazem. Vai ficar branco. Então, vamos lá. 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 E a gente chegou na parte pré-histórica do mundo. Motaque vem. Krível. Não é permitida a entrada na caverna com máquina fotográfica ou celular, podendo esses recursos ser utilizados ilimamente com armas cavernas. Estão abertas à visitação apenas três salões da caverna, com uma extensão de 220 metros, passando pela galeria de entrada e chegando ao salão do órgão, que é o maior do da caverna. Recebe este nome devido às semelhanças com o som de um órgão, o som que essas cortinas indicam ao serem colocadas. O salão da chefeira é o segundo a ser visitado e tem este nome devido ao escorrimento ao sítio, semelhante ao de uma cascata congelada. O último salão visitado é chamado de catedral, dado a sua semelhança como uma catedral antiga. É onde encontramos uma das maiores estalatites da caverna, podendo-se observar de perto, comparando pequenos e grandes estalotemas no mesmo espaço. Preservar esta maravilha é uma obrigação de cada um que é visível. Está situado no município de Botoferá, no leste do estado de Santa Canarina, a 40 km de Brusque e a 130 km da capital Florianópolis. A trilha ecológica à margem do primeirão do sítio tem um percurso de aproximadamente 500 metros, partindo da recepção até uma pequena cachoeira dentro da Mata Atlântica. O museu representa a evolução histórica e cultural em grande italiano a estas terras. 8. Berrigo 15. Prósio 15. Terra à Pucaramолов. 4. Bataculosa de Minasra de Biola. Um tempo atrás eu pedi para Deus para ir em um lugar assim e hoje eu vim. Obrigada, senhor. A gente está indo em uma cachoeira. Obrigada. 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 Ele fica fio no fio, fica fio no fio Ai, ela tá correndo não Não tá atacando Não tá atacando Que graça Eu sabia que eles têm o lance com a câmera mesmo E aí Eu ia e... Eu ia e... Eu ia e eu Obrigado.